Muita criancinha tem dificuldade digestiva, né? Então, acho que é uma ótima... Digestiva e intestinal, né? Muita criança sofre com constipação, né? Não tem algum chá que ajuda a parte intestinal? É, aí pensando que normalmente a criança está por alguma situação irritada, há uma associação direta de sistema nervoso central e o trato digestivo, né? A gente fala daquela pessoa enfesada, que está brava. Porque está acumulado lá no chá, né? Dois dias bem nervosos. E aí, se você utiliza um chá calmante, os chás calmantes também têm efeitos digestivos. Então, é muito comum fazer associação de, por exemplo, erva doce, camomila e um gengibre para tratar uma dificuldade digestiva, tanto por inflamação ou por uma obstipação causada por um estresse não local, né? Um estresse central, no caso, sistema nervoso central. Sim.